Chega aqui meu bem, que eu quero te dar meu coração Meu pensamento e outras coisinhas mais E tanto faz, se for de passagem nunca mais Te carrego comigo no meu pensamento Amor que não prende, mas também não solta Amor que me toca, onde quer que eu vá Te carrego comigo no meu pensamento Tiro tua roupa, saco o meu olhar Amor sem barreira, amor sem fronteira Amor sem barreira, amor sem fronteira, amor sem barreira Te carrego comigo no meu pensamento Te carrego comigo no meu pensamento Amor que não prende, mas também não solta Amor que me prende... Toca, onde quer que eu vá Te carrego comigo, no meu pensamento Tiro tua roupa, só com meu olhar Amor sem barreira, amor sem fronteira Amor sem fronteira, amor sem barreira, amor sem fronteira Te carrego comigo, no meu pensamento Te carrego comigo, no meu pensamento Te carrego comigo, no meu pensamento